Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Pois é gente, esse não é o Evapolar, é parecido mas não é, é muito bonitinho, é o Arctic Air, é bem mais barato que o Evapolar, meu primo que me emprestou. Gente, vou fazer o teste de velocidade com ele, vai ser uma velocidade muito pequena, lógico, eu não sei, o Evapolar talvez tenha mais velocidade que ele, aí eu já não sei que eu não tenho o Evapolar para testar. É só uma curiosidade, eu não vi diferenças muito grandes na velocidade baixa, média e alta, eu não consegui ver essa diferença, mas vamos lá, vamos testar, vamos ver no que vai dar. Vamos ver, vamos lá então, vamos ligar, eu acredito que essa seja a velocidade baixa, deixa eu ver, peraí. Não, eu já não sei, vou para a velocidade baixa, é difícil entender, é difícil entender esses botãozinhos dele, olha os botãozinhos aqui em cima, é difícil de entender que brilha tudo junto, olha, brilha tudo, aí eu não sei, é difícil de entender, mas tudo bem, agora é um só, mas mal da diferença, pelo menos eu não sinto muita diferença não, mas vamos ver, então vamos lá. É, é muito pouquinho vento, né gente, muito, muito pouquinho vento mesmo, uma brisinha. Aqui já melhora um pouco, olha, não sei porquê, nesse lado sai mais, não sei porquê, é estranho, né, bem nessa parte aqui, o vento passa de uma maneira melhor aí entre as fibras. Ah, acho que eu já sei porquê, deixa eu ver, tá, tá com... Elas estão com uma abertura maior aqui, ó, por algum motivo, tá com uma abertura maior, mas isso, é, isso pode ir acontecendo aí com o uso, alguma delas ficar com uma abertura maior, tá, normal, então, vamos lá, então vamos seguir adiante aí. Nove, dez, chegou a dez, ó, desse lado não tá com uma abertura tão grande entre as, as fibras. Chegou a dez, vamos ver as outras velocidades aí. Agora parece que ficou mais forte. Desse lado, Ah, chegou a sete aqui embaixo, ó, então eu devia ter medido naquela hora, mas, é, ele não sai todo por igual o ar, né, por causa das fibras aí que acabam barrando ele. Então, desse lado, sete ponto nove, o máximo, vamos ver esse. Dez, ponto dois. É, embaixo ele cai, então aqui. Dez ponto dois. Gente, eu não tô vendo diferença, o barulho muda, volta, mas eu não tô conseguindo ver diferença aí. Mas tudo bem, vamos ver a outra velocidade. Olha, eu não vi nenhuma mudança na velocidade, eu não sei se o Evapolar é assim, mas esse eu não tô vendo mudanças na velocidade. Olha, não muda, não muda, gente. Realmente não muda. É, não dá pra entender, não. É quase nada, dez ponto oito, foi? Muito pouco, não dá pra outra. Essa daqui, teoricamente, teria que ser bem mais fraca, mas não vejo. Não vejo nada, praticamente. Vamos fazer o seguinte, gente, dá um minutinho, eu vou colocar um adaptador USB com uma amperagem um pouco maior pra ver se isso muda ou se ele tem uma regulagem interna aí. Vamos ver. Só um minutinho, gente. Vamos ver. Tá, agora ela é da verdade. Vamos ver se vai mudar isso daí. Agora, você ligando a tomada USB, vai ficar com aquela velocidade, tá? Mas como ele diz que, pelo menos no site do vendedor, diz que aguenta um pouquinho mais de voltagem, são 5 volts, mas... É, mudou, né, gente? E muito. Agora sim. Tá, vocês escutaram o que aconteceu? Talvez não tenha dado pra escutar. Ele se freou, ele começou a disparar e deu uma freada no ventilador, então é interessante. Mas é isso, realmente dá pouca diferença nas... Como é que se diz, nas velocidades dele, né, dá muito pouca diferença. É, deixa eu ver uma coisa. Eu vou ligar ele agora no computador pra ver que diferença que dá. Então, eu usei um adaptador 1 ampere, né, e parece que ele aguenta até 2 amperes, daí vai dar alguma diferença, mas ele cai, né? Ele se cai sozinho. Deixa eu trazer o computador aqui pra perto, gente, um segundinho. Agora vamos ver se vai diminuir. E pela lógica vai diminuir, que eu saiba que o computador não tem 1 ampere aí de força, mas vamos ver. Vai ser interessante ver. Então agora ele tá ligado no computador com o próprio fio dele, tá? Vamos lá. Ah, tá indo bem, sim. Ficou mais forte que a fonte de 1 ampere, gente. Que doideira. Bom, vamos lá, então. A mínima, agora sim tá dando diferença. A mínima, agora sim tá dando diferença. Não entendi mais nada. O fato é que um não, foram dois técnicos em computação, que eu perguntei uma vez quantos saía, quantos miliamperes saía da USB de um notebook de computador. Eles falaram que o padrão era meio ampere, ou seja, 500 miliamperes. No entanto, eu acredito que dê dois amperes ou dois miliamperes, tá? Bom, alguns vendedores, inclusive, colocam que ele trabalha com 5 volts e 2 miliamperes ou dois amperes, tá? E parece, então, que o computador fornece esses dois amperes, ao contrário do que eu fui informado. Isso daí é uma curiosidade. Ninguém vai pegar e ficar medindo a voltagem da USB e tal. Talvez mude de computador para computador e daí você vai ter essa alteração aí. E vai ficar entre 10 quilômetros e 14. Aí já dá uma boa diferença. 14 quilômetros realmente dá uma diferença grande aí no vento, né? Então, de repente, se a sua porta USB não estiver muito legal, ela vai realmente fazer menos vento, né? Então, vai acabar, como vocês viram, houve diferença aí, dependendo da porta USB que você esteja usando, ou adaptador, né? Parece que, eu acho que eu, inclusive, vi um vendedor vendendo um adaptador. Eu não sei se era de 2 amperes, mas provavelmente era. Aí ele vai ficar com esses 14 quilômetros por hora aí, chega até 15 talvez, né? Deixa eu ver de novo. Última, último teste. É bem interessante. Colocar na máxima de novo. Será que já está na máxima, não? Ah, está na máxima. Então, ele começa na máxima. Vou mudar agora. Aqui acho que a média, então, é a mínima. Aí sim, ó, a mínima deu. Agora sim deu uma boa diferença aí. É, ó lá. Agora sim, agora vamos para a máxima. Então, é isso, gente. A diferença ainda é muito pequena, tá? Ainda é muito pequena realmente entre as velocidades, mas já melhorou, tá? Então, era a fonte, o adaptador que eu estava usando, que era de 0.7 amperes, que não estava fornecendo energia suficiente para o brinquedinho aqui, né? Deixa eu ver se dá para ver. Ele acende luzinha aqui, é muito bonitinho. Olha lá, bonitinho. Tá vendo? Olha lá, bem bonitinho. Vai mudando de cor, muito bonitinho. É isso aí. Então, é isso aí, amigos. O teste finalizado chegou a, acho que chegou a 15, né? Faz uma brisinha, faz uma brisinha legal. Deixa eu virar. Virar ali para mim. Vamos ver. Olha, faz uma brisinha assim, viu? Na mínima, eu estou a meio metro dele. Na mínima, eu sinto realmente que está pegando legal. O que eu só não sei se é uma boa ideia, olha, eu fiquei realmente gelado aqui. É você ficar com as costas todas quentes, suando e o estômago ou a barriga gelada. Eu não sei se isso é uma boa ideia. Eu acho que realmente tem que resfriar por todo, igual um ar-condicionado e tal. Mas eu não sei realmente, né? Eu não sei se isso é uma coisa que, de repente, não vai dar um resfriado, alguma coisa assim, um choque térmico, localizado. Eu já não sei. Essa parte eu não entendo, tá? Mas o fato é que tem muitas pessoas gostando desse brinquedinho aqui, realmente, né? Mas então é isso aí, amigos. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Se inscrevam no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 300 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Mostrar a parte de cima dele. É isso aí. É isso aí, então, amigos. E até mais.